Então, além do entendimento da Flávia, que é muito legal, ela entende da roupa, ela vai te dar uma assessoria, tipo, olha, isso aqui vai ficar melhor do que isso aqui, porque eu acho que isso também faz parte do vendedor, do dono da loja, não deixar você comprar aquilo que você acha que fica tão bom, mas ela vai te orientar porque ela conhece a peça. Então vem correndo pra cá. Quem tá assistindo a nossa live, presta atenção. Quem tá assistindo a live, chegar aqui na loja e falar, olha, eu assisti a live com a Aline Ferreira, vai ter aí 10% de desconto, tá? E dependendo da quantidade, você chora mais um pouquinho aqui, Flávia, que dá um desconto de cedo. As meninas na live tá pedindo sorteio, fala que em breve a gente vai fazer uma programação bem legal pra gente fazer sorteio de vários brindes. Deixa eu explicar, a gente nem entra muito no mérito dessa live, que hoje era mais uma apresentação mesmo, né? A primeira vez que eu tô aqui na loja, a gente queria sentir como é que ia ser esse retorno, eu vou sentir isso daqui a pouquinho aí, quando eu fechar essa live. A gente vai organizar um outro momento, aí a gente vai fazer sorteio. Essa live de hoje tem uma apresentação aqui na loja. Então no segundo momento a gente vem com sorteio de brindes, tá bom? E depois tem aquela surpresa que eu falei que eu não ia contar, que ia deixar vocês curiosos, mas eu posso contar, Flávia? A gente tá pensando num cartãozinho, num cupom de desconto. Então quem tiver o cupom de desconto da Aline Ferreira, da Empório que Bonita, vai ter um desconto diferenciado. Então isso vai fazer com que você se prenda às lives, às nossas lives, tá? A gente vai sentar, depois vai organizar e eu prometo que eu conto tudo pra vocês na próxima live. Essa não vai ter sorteio não, vai ter desconto. Então quem vir aqui na loja vai ter 10% de desconto. Gente, é um desconto, tá? 10% é um super desconto. E se você comprar um pouquinho a mais, eu tenho certeza que Flavinha vai dar aquele desconto. Flávia, um beijo. Obrigada aí por segurar a live pra gente. Como a gente tava mostrando, vamos finalizar então? Mostrando mais uma vez a loja. Tem blusas de vários modelos, de vários tecidos, com vários estilos e com vários valores. Isso que é o legal. Então, ah, eu não tô podendo comprar uma coisa mais, um pouquinho mais investida na grana. Cara, pode vir que você vai ter de tudo aqui. E ó, quero mostrar pra finalizar a live, esse vestido que eu apaixonei. Pena que ele é P, eu ainda não entro em P. Tem alguns pesos que eu não entro ainda. Mas esse é um P, pra quem sabe o quanto que eu gosto de paetê, sabe que eu fiquei apaixonada nessa peça. Por apenas 60 reais, tá? Então eu vou finalizar a live com essa peça que eu achei incrível. Vou até deixar ela de costa aqui pra você ver, ó. Olha que bacana, esse zíper aí nas costas. Então por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Feliz demais de ter feito essa live aqui na Empor, que bonita. Espero ter apresentado pra você que não conhece a loja, que agora eu vim correndo pra conhecer. Vai comprar peças boas, num preço bom, num atendimento bacana. E principalmente, vai tá valorizando aquilo que é nosso, que é daqui de Arenal. Tá? Ó. Beijo pra vocês, obrigada aí por tudo. A gente volta a qualquer momento.